A nova geração do Audi Q5 já conquistou o seu espaço entre os SUVs de luxo. Com o tamanho ideal, funcional para o trânsito urbano e robusto para o fim de semana. Confira todos os detalhes que fazem desse carro o veículo ideal para você. Audi Virtual Cockpit. Uma fascinante tela 100% digital de 12,3 polegadas que projeta mapas e as principais informações de condução diretamente atrás do volante. É de brilhar os olhos. Tração 4 Ultra. Item de série em todas as versões. É responsável por distribuir a força entre as quatro rodas de acordo com a necessidade. Garantindo uma condução mais inteligente e segura. Além do mais, temos ar-condicionado automático de três zonas. Bancos dianteiros esportivos elétricos com ajuste lombar e memória de banco do motorista. Teto solar panorâmico Open Sky. Porta-malas com abertura, fechamento elétrico e sistema hands-free. Auto Hold. Park Assist. Câmera de ré e Keyless Entry. Teto solar panorâmico Open Sky. 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 Tchau.